Vamos meditar na palavra do Senhor? Escute, nós estamos no penúltimo voto de cinco votos para obter poder espiritual. O quarto voto, nunca passa adiante algo que possa prejudicar alguém. Tiago capítulo 1, versículo 26, diz assim, Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Nesse voto, A.W. Tozer, que é o autor do livro, afirma que o fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre isso para sempre. A.W. Tozer, no seu livrinho, ele diz que todo crente deve ter um jardim na sua casa, onde ele pega essas conversas fiadas que às vezes chegam na gente, e você pega essa conversa, cavaca lá no jardim e enterra tudo aquilo que afeta e ofende a reputação do seu irmão. Fazendo isso, você estará fazendo um ato de amor. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Se você quer que Deus seja bondoso com você, se você quer que Deus seja bondoso com você, então você também terá que ser bondoso com os outros filhos de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, eu não sei se você sabia, você não é o único filho de Deus. Diz assim, o outro também é. E aí você pega a vida do outro, sendo verdade ou inverdade, e joga a baila, você macula, você diminui, você arrebenta com a vida da pessoa. O interessante, alguém coerente afirmou que mentes pequenas discutem fofocas. Vamos guardar isso? Diga assim, mentes pequenas discutem fofocas. Mentes medianas discutem fatos. E mentes grandes discutem ideias. Agora, com todo respeito, olha para alguém e diz assim, como é que é a sua mente? Pequena? Você fica falando dos outros? Você fica tricotando a vida dos outros? Gente de mente pequena fica fazendo fuchico. Gente de mente pequena fica bisbilhotando a vida dos outros. Portanto, não empreste os seus lábios e não empreste os seus ouvidos à fofoca. Provérbios 3, 32 vai nos dizer, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Falar mal dos outros é perversidade. É você ser perverso a ponto de expor a vida do outro. Então, queridos, devemos tomar cuidado com os pecados da língua. não se esforce para descobrir o segredo dos outros. Você já viu que gente fica assim? Como é que é, Cláudio? Você está sabendo? Você está sabendo? E fulano? Você viu alguma... Fulano sumiu do culto, não viu? Você está sabendo de alguma coisa? Isso é o quê? Ficar vacando para ver se acha alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, eu não sei, senhor. Eu vou entrar no Facebook dela para ver se eu vejo alguma coisa. E você acredita, irmão, que a gente, a gente, eu estou me excluindo desse negócio, só estou me incluindo por gentileza. Porque nem essa porquê eu tenho. A gente é tão ridículo que a gente se denuncia nesse trem? Hoje eu estou... Olha o ruim. Olha o triste. Olha eu revendo minhas amizades. Oh, vai ser ridículo. Vai ser criança. Olha eu, olha eu desabafando. Olha eu falando a verdade. Olha eu comendo bolinho. Eu não sei, eu vou ver. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo. Mas o fiel de espírito o encobre. O que o mexeriqueiro faz? Ele fica caçando qual é a última. Ele fica caçando qual é a nova do momento. O que estão falando de fulano? O que estão falando de Bertrano? O que diz aqui? O que diz acolá? Para quê? Para ele jogar aquilo à baila. A Bíblia diz que o mexeriqueiro descobre o segredo. Ele fica caçando, sabe? Procurando. O que que te falaram? Você está sabendo de alguma coisa? É só para a gente orar. Eu queria saber, mas é só para a gente orar. E aí fica nesse negócio. Mas a ideia é o quê? É jogar aquilo à baila. Então, ao invés de você, quando ficar sabendo de alguma coisa de alguém, ao invés de você descobrir o segredo, sair contando para todo mundo, se você viu o irmão fazendo alguma coisa errada, se você tem alguma coisa contra o irmão, à luz de Mateus 18, 14, 18, faz o que está escrito lá. Tem um problema com o seu irmão? Chama ele à parte. Conversa com ele, você e ele só. Diz a palavra de Deus, que se você resolver o problema, acabou o problema. Se ele não te ouvir, volta e leva uma ou duas testemunhas, para que pela palavra de duas testemunhas, tudo seja confirmado. Se não resolveu, leve-o até a igreja, para que seja ali analisado o caso. Se não resolveu, esse menino endemoniado, não converteu, deve ser tratado como gentil e publicano. É isso que a Bíblia fala. Agora eu não posso ficar, sabe, levo daqui, corro da colar, eu não posso ficar veiculando, sendo um instrumento de fofoca. Nunca passe adiante o que pode perjudicar alguém. Mateus 7, 2, vai dizer, Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que eu aprendo com isso? Do jeito que eu faço com os outros, farão comigo. Do jeito que eu trato as pessoas, me tratarão. Porque com a mesma medida com que eu meço as pessoas, vão me medir também outras pessoas. Então, querido, a fofoca é uma forma de vingança. O fofoqueiro, ele é vingativo. Porque ele vê que o outro alcançou alguma coisa que ele não alcançou, e ele fica com vontade, sabe, de alcançar aquilo, ou de tirar aquela, de ofuscar aquele brilho da pessoa. Então, ela começa a falar mal da outra pessoa. Então, a fofoca é uma forma de vingança. Através da língua, pode-se fazer o que quiser com a outra pessoa. Tirar o brilho dela, ofuscar a pessoa. Porque, na verdade, eu queria que ela fosse igual... Eu queria ser igual a ela. Eu não queria que ela fosse assim. Certamente, o fofoqueiro atrai para si intrigas. E ele sai semeando contendas entre as pessoas. Depois, o fofoqueiro, quando é descoberto, ele faz de vítima. Ele faz de vítima. Qual seria, então, nessa introdução, um remédio para fofoca? Olha para mim. Primeiro remedinho para o fofoqueiro. Botar de bar da língua, assim. Você está sendo o alvo de futrica. Primeira coisa que você tem que fazer. Dois remedinhos só, para a gente falar aqui nessa introdução. A primeira coisa, ignore o fofoqueiro e suas conversas. Primeira coisa, o que, igreja? Ignore o fofoqueiro e a sua conversa. Na maioria das vezes, só o fato de você ignorar a pessoa, a fofoca já acaba. Ignora essa pessoa. Deixa ele falando com as paredes para lá. Deixa ele ficar, sabe, se enrolando com a língua dele para lá. Ignora. Faz de conta que você não está ouvindo. Larga para lá. Porque se você ficar dando muita atenção a essas coisas, você sai do foco das coisas de Deus para a sua vida. Larga para lá. Quer falar mal? Vai falando. Há uma adagem popular que diz que enquanto os cachorros ladram, a carruagem passa. Eu pergunto, você é a carruagem que está passando. Deixa ladrar para lá. Deixa ficar latindo e ruendo para lá. Mas, se o primeiro remédio não resolveu o problema, vamos tomar o segundo remédio. Qual é o segundo remédio? Encare a situação. Chegue nisso. Não faça isso de primeiro, não. Porque às vezes, só de você ignorar, acaba. Mas em segundo lugar, encare a situação. Tire isso a limpo. Se for algo que comprometa você moralmente, procura essa pessoa. não procura essa pessoa com espírito de último moicana, não. Não procura essa pessoa com espírito de, sabe, de unha de leão, não. Chame alguém para estar com você e procura essa pessoa. Esse tempo para trás, uma pessoa saiu fuxicando meu nome aí, falando, um bocado de asneira sobre meu nome, inventando conversa, e vai num, e vai no outro, e fala, fala, fala. Aí me falaram, eu falei, ah, larga pra lá. Esquece isso. E foi falando, foi falando, foi falando, aí depois de eu tomar a primeira medida, que foi largar pra lá, não resolveu, eu chamei o vice-presidente da igreja, fui, chamei alguém que é testemunha minha, o vice-presidente, chamei alguém que seria testemunha dele, e chamei um irmão da igreja que é policial. E bati a campainha na cara do irmão. Não sei se é irmão também não. Falei, olha, eu vim cá, tomou aquele susto, eu vim cá conversar com você, porque você tá falando disso e isso. Eu? É você. Quem falou comigo foi fulano, beltrano, ciclano e teotrano. Um desses, você passou no serviço dele, no horário de serviço, você falou isso e isso e isso de mim. Bom, aqui tá o vice-presidente da igreja. Se eu de fato estou fazendo o que você tá falando o que eu tô fazendo, eu não posso ser pastor desse povo. Então, o vice-presidente assuma a igreja agora, já pede uma reunião, assume a igreja, e aí resolve o problema de cara. Agora, se o que você tá falando é mentira, eu queria que você parasse. Porque se você não parar, eu vou fazer você provar. Vamos parar? Não, pelo amor de Deus! Não, 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 não. Eu só vim cá pra conversar com você isso. E eu tô fazendo isso debaixo da orientação do advogado da igreja. Vamos parar por aqui? Dá pra parar por aqui? Não, mas ele matou. Dá pra parar por aqui? Porque é outra coisa. Olha pra mim. Olha pra mim. Não, repete comigo, não posso me comover com o teatro do fuxiquento. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o fuxiquento faz o quê? O que que ele faz, Cláudio? Um teatro. Teatro. Fica, ó. Terminou? Terminei. Vamos resolver? Vamos parar por aqui? Vamos quietar por aqui? Então, primeira coisa, ignore. Porque, às vezes, só de você ignorar a conversa, ela acaba. Mas não acabou, não? Chama a pessoa. Eu não fui de bermudinha, sabe? Eu não fui de kimono, de karatê. Não fui com isso, não. Não fui com a espada do jiraya. Fui com isso, não. Fui normal. Igual o crente que eu sou. Fui normal. Só levei uma pessoa do meu lado, telefonei pra alguém do lado dele pra ser testemunha e chamei um policial que tem voz, que tem voz, a voz dele tem fé pública. E testemunhou a conversa. Daquele dia em diante, acabou a graça. Acabou a conversa. Irmão, você tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente vai deixando, a gente vai, a pessoa vai fazendo, por exemplo, uma conversa fiada, nós vamos ver isso aqui, pode acabar um casamento. A mulher tá ali caminhando direitinho, é fiel marido, tá fazendo tudo direitinho. Aí sai uma conversa fiada. Uma conversa fiada faz alguém perder o serviço. Uma conversa fiada arrebenta com a vida profissional da pessoa. Por causa de uma conversa fiada, então a gente precisa tomar muito cuidado pra que o portador da conversa fiada não sejamos nós. A Bíblia condena a fofoca. Levíticos, capítulo 19, versículo 16, tá escrito assim, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Provérbios 20, 19 vai dizer, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. O mexeriqueiro, ele, ele, ele revela os segredos. Então, nunca se envolva com quem tem boca aberta pra falar. Minha mãe tinha um dizer, minha mãe não era crente, ela tinha um dizer assim, dizer dela, presta atenção, vamos lá, acorda aí, palavra de Deus. Minha mãe falava assim, nunca tem um rabo de paia. Todo mundo sabe o que é rabo de paia? Esse popular, todo mundo sabe o que é? Quem não sabe o que é um rabo de paia? O que você acha que é um rabo de paia? Um trem que pode pegar fogo a qualquer hora. Você apronta o negócio e conta pro Zé, só o Zé sabe, o Zé aprontou com você. Aí, daqui a pouco, o Zé, que é seu amigo, vira o seu inimigo, e aí você está com um rabo de paia, que o Zé, qualquer hora, pode fazer o quê? Botar fogo. Aí você fica, ó, pianinho com o Zé. Mãe falava assim, ó, nunca tem um rabo de paia. Primeira coisa que um homem, a mulher de Deus não pode ter, rabo de paia. Se você tiver um rabo de paia, não põe na mão de qualquer um, não. Nunca tenha. Mas vai que você tem, segura esse trem. Vocês estão entendendo, irmãos? Primeira coisa que eu faço quando eu vou aconselhar alguém no gabinete pastoral. Quando é um trem meio feio que começa a me contar, aí eu oriento, termino e falo assim, pra quem mais você contou isso? Na maioria das vezes, o Bocão contou pra um tanto de gente. Aí eu falo, pois bem, se isso sair por aí, não jogue a culpa em mim. Foi você que contou pros outros. Eu não conto. Você que saiu já. E geralmente a pessoa já contou pros outros. Eu sou o último. É depois que ela contou pra todo mundo, que ele contou pra todo mundo é que vem. Pastão, me ajuda. Sei o que eu faço. Bíblia diz, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre a boca. Não tenha rabo de palha. Mas se você tem rabo de palha, não bota esse rabo de palha na mão dos outros. Ah, mas é meu amigo, é o melhor amigo que eu tenho. E quem diz que você é o melhor amigo dele? Você contou pra quem? Só pro meu melhor amigo. e o seu melhor amigo contou pro melhor amigo dele. E o melhor amigo do seu melhor amigo contou pro melhor amigo dele. E no final da história, meu filho, alguém vai contar pra você. Porque alguém te tem como melhor amigo. Você sabe o que que tá acontecendo? Então, cuidado. Cuidado com esse negócio. Aí conta um tem pra um. Aí o outro já sabe. Aí não sei quem tá sabendo. Aí não sei quem tá sabendo. e depois a bomba estoura. Porque cuidado com aquele que abre a boca demais. Diz a Bíblia quem conversa muito da Bom Dia. Abra sua Bíblia no texto que nós vamos usar como base, que é o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nunca passe adiante a algo que prejudique alguém. Não seja você o veiculador de uma conversa fiada. Ainda que essa conversa seja uma verdade. Tiago 3. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rígios ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequeno órgão e gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens feitos a semelhança de Deus. De uma só boca procedem benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada, tampouco fonte de água salgada, pode dar água doce. Esse texto, Timóteo e Tiago nos seus doze versículos do capítulo 3 vai fazer algumas comparações acerca do falar da língua. Ele vai dar alguns exemplos e nós vamos pegar esses exemplos. Para ser mais preciso, ele fala sobre sete exemplos, sete medidas, sete comparações com a língua. E a primeira comparação é a comparação do tropeço. Diga comigo, tropeço. Versículo 2, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeira coisa, tropeço. A primeira comparação da língua é um tropeço, um obstáculo pequeno que pode fazer a pessoa tombar ao chão. Interessante que ninguém tropeça num grande bloco de granito, mas pequena brita pode fazer cair por terra uma grande pessoa. A língua é um tropeço quando falamos algo que poderia ficar sem dizer. Tem coisa que não tem necessidade de dizer. Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar a sua língua. Contudo, depois que solta a fala, não tem como retornar de volta. Semelhantemente, a quem joga o sabão sobre o chão molhado, é preciso tomar cuidado com quem fala demais, porque é escorregadinho e perigoso. Primeira comparação que Tiago faz é do tropeço. Eu não vou tropeçar aqui nessa caixa de som desse tamanho. A não ser que esteja escuro aqui ou eu esteja com dificuldade visual. Mas se eu sou uma pessoa dentro do que nós chamamos de normal, eu não vou tropeçar numa bateria desse tamanho. mas às vezes uma beiradinha igual essa aqui derruba a gente. Um degrauzinho que você vai mudar de cômodo na sua casa te derruba. Um piso mal assentado te derruba. Talvez você não vai cair num pecado tão grande. Talvez você não vai cometer um erro de matar alguém. Deus o livre guarde disso. Mas talvez você está tropeçando numa pedrinha pequenininha. Está tropeçando na situação da língua. está falando demais. Está passando adiante coisas que você não pode provar. E mesmo que pudesse você não quer provar. Quem sabe esse é o problema? Então a primeira coisa que nós aprendemos o tropeço. Guarde as palavras somente para quando for necessário. Guarda essa boca. Cuidado você não tropeçar nessa língua. Está conversando fiado demais estranho e vai vir contra você. Isso é igual aquela arma do índio aborígine lá da do canguru lá da Austrália. O bumerangue. Você joga esse negócio e ele faz o que? Ele volta para você. Cuidado com esse negócio. A vez está falando demais tropeça na língua. E aí irmãos as pessoas acham que só chegar no outro e falar assim me perdoa resolve o problema. Me desculpa. Ouça desculpa aí. Isso se você falar isso com um crente ele é obrigado a te perdoar e te desculpar. Não é porque ele quer não. É porque a Bíblia manda te perdoar. Ele tem que te perdoar. Alguém 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 uma vez falou mal de uma pessoa. Ele difamou essa pessoa denegriu a imagem dessa pessoa e depois que ela viu que aquilo era uma inverdade a pessoa que falou mal arrependido procurou essa pessoa e falou com ela olha eu vim cá porque eu falei algumas coisas a seu respeito e eu descobri que era inverdade que eu estava falando e eu vim cá te pedir perdão vim cá te pedir desculpa e a pessoa falou não eu te desculpo só que primeiro você vai ali comigo. Então diz que aquele moço ofendido pegou o moço ofensor e subiram até uma antena de televisão de celular no meio da cidade e ele pegou um guarda ele pegou um travesseiro abriu o travesseiro de pena de bicho enfiava a mão e jogava as penas enfiava a mão e jogava as penas e o vento dava naquelas penas e pena foi 360 graus em toda direção as penas iam garrando nas árvores descendo nas casas e cada vez mais que ventava mais longe as penas iam e algumas penas batiam aqui num telhado e tornavam subir e batiam no outro telhado e tornavam subir e batiam e foi embora e assim foi aí ele falou eu te perdoo mas agora por favor deu pra ele o travesseiro vazio encha de novo o travesseiro com as penas que eu joguei aí o camarada falou isso é impossível pois bem te perdoar é minha obrigação agora é impossível restaurar em mim o que você denegriu tem gente que está sabendo que eu sou o adulto que você falou o ladrão que você falou o mau caráter que você falou lá longe quem está entendendo essa comparação então pedir perdão é fácil homem perdoa e o outro é obrigado porque a bíblia manda ou perdoar só que o problema é o seguinte isso não conserta gente isso não conserta não essa mulher já é mal falada agora você está aqui consertou com ela só que agora aonde essa pena chegou e essa pena fica batendo de telhado em telhado quer dizer um vizinho fala para o outro uma conversa fala para a outra a gente tem que tomar cuidado demais porque isso faz tropeçar isso derruba grandes pessoas pessoa que trabalha direitinho leva a vida dela com integridade de repente o outro vai lá e denigre na maldade irmãos isso não pode acontecer entre o povo de Deus eu posso ouvir amém não pode não pode e hoje os meios de comunicação aí são terríveis para isso só você faz um fofoca aqui ó uma inverdade e lança isso aí num grupo esses grupos do capeta aí rapaz se arrebenta com a vida da pessoa assim ó 30 segundos 30 segundos você faz lá um desabafo no face e manda o povo eu não sei como é que é os nomes que se dá aí é quando eu espalha o que eu compartilho rapaz compartilhar deveria ser coisa boa aí eu compartilho um negócio moço acabou não pega mais acabou você arrebenta com o casamento você arrebenta com a vida de uma pessoa não passe adiante o que prejudique alguém segundo versículo 3 a segunda comparação é com o freio ele fala assim ora se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem também lhe dirigimos o corpo inteiro a segunda medida a segunda comparação da língua é o freio ou o momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para segurar a língua dentro da boca a pessoa precisa começar a segurar por quê? porque se ela é uma pessoa que fala demais e vive falando o sinal vermelho acende e ela precisa tomar consciência que o freio precisa ser colocado todo mundo conhece o freio aquilo que se põe no cavalo todo mundo já viu quem andou de cavalo você coloca aquilo ali na boca dele para quê? para ele ser dirigido então quem andou de cavalo aí sabe se você quer que o cavalo para você puxa as duas ponteiras se você quer que o cavalo vire para a direita você puxa a ponteira da direita devagarzinho e ele vira se você quer que ele vire para a esquerda você puxa a ponteira da esquerda e ele vira se você quer que ele corte dá uma sacudidazinha uma cutucadinha nos vazios ele corre essa é uma linguagem de sinal que o animal entende o autor aqui está dizendo que a gente precisa colocar um freio na boca para tomar cuidado com o que a gente fala e aí ele vai dizer no salmo 32 versículo 9 como o cavalo a mula sem entendimento os quais com freio e cabreço são dominados de outra sorte não te obedece uma característica do fofoqueiro é não ter freio na boca você já viu aquela pessoa que fala assim eu falo que vem na minha cabeça pois é vai escutar o que você não quer porque a hora você pega um tem o pé fino vai te dar um coiso tão violento você vai cair sentado um homem de Deus uma mulher de Deus alguém que tem temor de Deus não pode falar o que vem na cabeça você tem que pôr um freio na boca não porque eu sou assim eu sou desse jeito e aí abre pereba na alma dos outros desse tamanho aqui as perebonas na alma dos outros por quê? porque você fala o que você quer bota um freio assim ó e entrega a rédea na mão do Espírito Santo de Deus e fala com ele Espírito Santo quando eu começar a ficar empolgado demais o senhor puxa o senhor dá um tranco na minha boca pra me parar e fala e fala e espuma a boca e fala e fala e espuma a boca e a bolinha branca sobe pra cima sobe pra baixo vai pra um lado e tem vezes que a bolinha branca fica andando de lado pra lado ai que vontade de vomitar vai pra lá e a pessoa tá falando bolinha branca vai pra lá vai pra cá e vai virando uma látrica branca ai que nojo de tanto falar mal de tanto tricotar não passe adiante que pode perjudicar alguém resista a vontade de futricar da vida dos outros gente medíocre fala da vida dos outros gente de mente pequena fala da vida dos outros terceiro versículo 4 ele compara com leme observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rios e ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro todo mundo sabe o que é o leme a gente vê em filme né é uma linguetinha que tem atrás o navio assim se ele vira pra um lado o navio aquele bichão daquele tamanho vira todinha se ele vira pro outro avião também tem você já viu no avião ali atrás ali na popinha dele tem um negocinho nas aras também tem você vê que fica ali aí se ele abre pra um lado o piloto faz assim o avião vira se ele abre um e sobe o avião faz assim é ruim fazer assim o avião o que eu estou querendo dizer de acordo com o Thiago é que a terceira comparação é que a língua é comparada com um pequeno leme de um grande navio a função do leme é guiar a direção correta isto mostra que o que falamos direciona nossas vidas quem fala muito vai falar do que está cheio o coração às vezes a pessoa só fala de futebol só fala de política ela só fala sobre programa e televisão tudo o que ela falar vai envolver ela e isso está denunciando o que ela tem no coração porque Mateus 12 34 diz que o que a boca fala o coração está cheio o fofoqueiro entretanto não tem direção em sua vida ele vive querendo conduzir a vida alheia com isso acaba seguindo os passos errados das pessoas que o persegue o leme é para dar direção o fofoqueiro a direção dele é a vida dos outros está sabendo você ficou sabendo deixa eu postar aqui tem gente aí para com isso gente é do diabo estranho né fofoqueiro aquela coisa não passe adiante o que leva o que difama prejudica alguém você conhece alguém que já foi difamado irmãos quem aqui já foi difamado levanta a mão deixa eu ver quem já sofreu está vendo doeu doeu dói demais sabe o que mais dói é você levar a culpa de ter feito um negócio que você não fez porque se você fez você fala assim ah fiz mesmo fiz e fiz e fiz arrependi mas fiz geralmente o que o povo faz o povo não fala eles falam o que não faz quarta comparação versículos 5 e 6 compara a língua com fogo assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno a língua é alimentada por quem pelo in vamos lá pessoal acordar a língua é contaminada pelo pelo versículo 6 aí galera finalzinho é posta ela mesma em chamas pelo inferno quem futrica a vida dos outros a pessoa que fica sabe passando adiante o que prejudica alguém ela está fazendo algo movimentada alimentada pelo inferno a quarta comparação da língua é uma fagulha de fogo que pode provocar grande destruição uma palavra é algo tão pequeno como uma fagulha mas pode ter consequências incontroláveis as palavras são como uma caixa de fósforo que guarda o fogo e depois de acesos palitos não se pode mais conter seus efeitos quando você sente aquela vontade de falar o que vem na ponta da língua esse fogo está acendendo e quando você solta a palavra o fogo consome quem estiver perto esses dias para trás numa cidade vizinha aqui nossa uma fagulha caiu penso que algumas pólvoras e o que aconteceu uma grande explosão que consumiu a vida de umas três ou quatro pessoas quatro pessoas morreram pergunto como é que aquela tragédia começou com uma fagulha eu não sei como que provocou essa fagulha mas foi um e aquilo caiu na pólvora e famílias ficaram e estão até hoje desconsoladas porque perderam os seus entes queridos a conversa é assim você conhece alguém que perdeu o casamento por causa de mentira de fuxico alguém conhece alguém deixa eu ver aí você conhece alguém que perdeu o emprego por causa de fuxico você tem que tomar cuidado muito cuidado com isso com o que você passa com o que você fala porque uma fagulha põe fogo quem já morou em roça aqui e já viu um pasto pegando fogo quem já viu aqui irmãos do céu o trem vai pegando fogo assim e se tiver uma plantação de eucalipto perto uma roça de milho queima tudo agora te pergunto como é que esse fogaréu começou uma fagulha não foi assim sabe aquele sabe não foi um uma bituca de cigarro em alguns lugares o fundo de uma garrafa o sol projetou nela ela fez aquele raio ficou parado num capim aquilo foi pegando fogo esquentando esquentando até entrou em combustão e aí o fogo se espalhou no capinado e aí meu amigo morreu bicho morreu plantação arrebentou com tudo uma fagulha uma fagulha bota fogo em tudo uma fagulha bota fogo em tudo às vezes uma conversa fiada ô irmãos levanta essa mão direita e diga assim meu Deus não me deixa ser portador de uma conversa fiada que atrapalha a vida dos outros não me deixa ser meu Deus me Deus que me defenda de eu ver alguém com casamento acabado porque eu conversei fiado Deus me defenda de eu ver uma pessoa na rua despedida porque eu conversei fiado com o nome dela Deus me defenda tem gente que é mal demais a pessoa não tem dó do outro não tem escrúpulo nenhum fala assim e outra coisa a pessoa é vocês viram eu estava em um determinado lugar com algumas pessoas sentadas e aí comendo alguma coisa e aí tinha uma pessoa chegou e conversou com a gente e tal e nessa mesa tinha alguém que não era do convívio ali e quando essa pessoa sentou e conversou saiu uma outra pessoa que estava na mesa falou assim você conhece falando aí aí a pessoa que não conhece não ah isso é crente agora é isso isso já foi terrível e foi vomitando fez isso fez aquilo e eu dei uma olhada para essa pessoa não é da igreja não graças a deus a que estava falando a que era o alvo da fuxico era olhei para ela assim fiz um tipo assim não estou aprovando aí ela ficou sem gracinha assim eu continuei firme tipo assim não estou aprovando irmãos o que que importa o que você fez antes de cristo o que que eu quero saber com o que você fez antes de cristo rapaz antes de cristo a gente era tudo perdido moço ah glória a deus pro que perdeu pouco porque teve uns que atolou o pé na jaca mesmo isso não é novidade para ninguém não isso não é novidade para ninguém não agora agora o outro não sabe de nada está vendo o mauro aí você não conhece o mauro para que isso gente para que isso para difamar a pessoa me dói ver ele bem me dói ver a outra pessoa rapaz que trem do 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 capeta vou dar tomar um copo d'água aqui chegou secar a água palavra de deus diz assim se alguém está em cristo e as coisas velhas e eis que tudo se fez novo ah mas fulano fulano era assim não tinha cristo quem não tinha cristo é mesmo quem não tinha cristo bebeu fumou ou droga pintou os canecos traiu ah quem não tinha os que não tinha cristo e ainda não aprontou muito glória a deus isso é uma benção isso é quase uma exceção porque a maioria meu filho tornou o caneco nesse endói até encontrar jesus e eu não tenho que ficar desencavando esse defunto não é por isso que eu não gosto você já viu aqui eu detesto falar logo de cara você já viu aqui eu trabalhar com testemunho alguém chegar aqui eu era um bebado que vivia droga já viu alguém contar esse testemunho aqui na igreja porque eu detesto isso tem nois desse trem obra de deus é feita com o que deus faz e não com o que o diabo fez eu não quero saber se você era um bêbado e vivia drogado eu quero saber o que aconteceu quando você encontrou jesus dali pra frente ah não vou contar uma vez uma moça uma mulher converteu aqui na igreja e aí não sei o que que deu na teia dela eu vou contar o testemunho meu pastor vai vai fala antes pra mim pastor eu já usei maconha uma irmã é mesmo já já cheirei carreira de cocaína é mesmo e chegou um tempo que eu tava tão perdido usando direto que eu esses traficantes eu dormi com tudo e foi vomitando aquilo eu falei você tá ficando doida você vai contar isso aqui na igreja mas é nunca quer saber disso não ó moça se você vai aqui no público e conta uma palhaçada dessa se o moço tá sentado no banco ele tava até interessado em você você acha que ele vai animar encarar você minha filha com um histórico sujo desse quer saber não não vai contar coisa nenhuma quero que você conta eu quero que você conte as maravilhas de Deus amém ou não amém meus irmãos uma vez eu fui pregar lá em Pompéu cidadezinha de Pompéu viagem foi eu sou Eli acho que Magda do Toninho fomos pregar em Pompéu fui pregar em Pompéu acho que a Magda foi cantar aí cheguei em Pompéu depois que umas 56 bandas cantou foi cantar uma irmã fazer um solo aí antes dessa irmã teve uma outra que lançou um livro que ela tinha escrito um livro e o livro conta a história do casamento dela tal, tal até me deu um livro acho que tem lá no escritório esse livro e aí a outra acho que ficou assim meia tipo assim uah ela escreveu um livro passou por um trauma no casamento não vou ficar pra baixo não vou contar meu testemunho e aí ela pegou o microfone era a última que ia cantar ela era 54 aí ela foi cantar meus irmãos vou cantar um hino aqui pra glória de nosso senhor aleluia e o povo e é o seguinte você está achando que eu fui sempre essa mulher de Deus? você está achando que eu fui sempre essa mulher de oração? fui não meus irmãos fui não eu fui uma mulher perdida eu fiz mesmo eu fiz quase que ela começou a apontar na igreja está vendo aquele obreiro ali? está vendo aquele pastor? e ela foi falando foi falando e eu fiquei olhando pro pastor e falei meu Deus do céu terminou fomos jantar eu não aguentei a língua não tinha feito voto ainda pastor assim aquela mulher que cantou que triste e mui lá é da igreja do senhor? moço não é não falei moço aquele trem ficou feio demais ela cantou até bem mas eu não recebi nada ela perdeu hoje uma grande rica oportunidade de ficar calada está doido pastor? a mulher vai cantar um hino a mulher fala olha a mulher apontou até as ruelas aquela você é besta? você tem que falar não meus irmãos? agora quem ali naquela multidão que tinha gente tudo quanto é lugar inclusive eu que sou daqui estava lá não sabia das peripécias do passado dela ficaram todo mundo e pela boca de quem? quem é a fofoqueira dela mesmo? ela meus irmãos palavra de Deus diz que o que nós fizemos na época do passado em oculto o só falar em público é vergonhoso diz pro irmão aí quero saber não quero saber não quero saber o que você fez não eu quero saber o que Deus está fazendo na sua vida isso que eu quero saber daqui pra frente as obras que Deus está fazendo na sua vida seu passado quando a gente vem pra Jesus a gente deve lançar tudo no mar de esquecimento amém ou não amém? lançar tudo no mar de esquecimento e lá no mar de esquecimento tem uma placona grandona dizendo assim proibido pescar mexe lá mais não quero saber não não quero saber e tem gente que conta numa vantagem ai irmãos eu bebia quando eu bebia ai eu bebia mesmo a boca está enche d'água aquela cerveja descendo assim aquela espuma subindo aquele cheiro de cervada invadindo o nariz ai eu bebia ai não eu fumava meu irmão fumava fumava tudo comecei fumando bosta de cavalo fui a para com isso ai os outros ficam sabendo da sua vida das burradas que você fez pela boca sua sua se alguém está em cristo as coisas velhas e eis que tudo para gravar se alguém está em cristo isso ai cuidado porque uma fagulhazinha de fogo uma linguetinha só põe fogo numa floresta imensurável a quinta comparação é indomável versículo 7 e 8 pois toda espécie de feras e aves de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero a quinta comparação da língua é indomável pense bem se já passou pelas medidas do tropeço e caiu do freio e não se controlou do leme e não guiou e do fogo e não se conteve quando chega aqui a língua já não tem controle nenhum a língua está descontrolada o texto declara que todos os animais são domáveis contudo a língua não tem sido domada pelo ser humano a arte de domar animais exige paciência e muito treinamento do mesmo modo para domar a língua é preciso se treinar colocar limites e se esforçar muito uma estratégia que aconselho para domar a língua é começar na hora de vontade de falar dos outros canto o hino de louvor quer falar dos outros dá um glória a Deus quer falar dos outros dá uma ordem para si fala para si mesmo Davi falava com a sua alma porque estás assim tão abatida dentro de mim ou a minha alma espera no Senhor você sabe como é que você começa a corrigir isso cortando em você cortando em você quando você perceber que você está em meio no fuxil e fala assim parou quero falar mais não não sou conta aí ai meu Deus agora me deu você começou você termina não eu fiz um voto com Deus na igreja parar de falar dos outros esqueci lembrei parei fala não não fala não quando eu vou falar com alguém que tem dificuldade administrativa eu falo com a pessoa assim ó faz um propósito assim ó arruma um dinheiro 50 reais mas pode ser menos e fala assim ó esse dinheiro esse dinheiro que é do meu pagamento do mês 7 vai encontrar o pagamento do mês 8 quem está entendendo ah mas eu ganho pouquinho é é o tanto que você ganha mesmo e força você a fazer um dinheiro do mês encontrar o outro vai aparecer um tanto de tentação pra fazer você gastar ele mas você bota a banca não gasto eu faço isso já há muito tempo sempre guardo um dinheiro porque eu morro de medo de acontecer alguma coisa no intervalo do mês e eu estar sem dinheiro um menino quebra um sei lá precisa de alguma coisa importante eu estou descalço de tudo então eu guardo um dinheiro é por isso que raramente você me vê gastando dinheiro comendo picanha no boteco do Zezé comendo Chibanca lá na Dona Benta você não me vê você não me vê você não me acha quiser me matar você não me acha nesse trem não muito raro isso é muito raro mesmo hoje que eu estou querendo comer um negócio que eu sou ele diferente por isso que eu estou com 50 reais guardado 50 dá eu só nós dois então o que acontece aí você vai se domando agora como é que você faz para controlar a língua ouve uma coisa fica sabendo de uma coisa e faz um voto com você não vou contar para ninguém você está entendendo? não falo começa com coisa simples começa com uma coisa do seu vizinho e ó não vou falar daqui a pouquinho você está treinado você escuta uma coisa você não fala mais você perde o hábito porque tudo é hábito e outra coisa toma cuidado com gente que consegue puxar a sua língua porque tem gente irmão que é igual um delegado ele senta ele sabe fazer as perguntas certas uai foi? quem mais faz isso? você está entendendo? aí eu fiquei sabendo também que como é que chama? isso é fácil também é a Maria? é a Maria falou aí você começa você está entendendo? evita gente que faz isso nós tínhamos uma ovelha aqui na igreja ela chegava sabe o fuxiquento cansado? porque os fuxiquentos tem as características tem um canto aquele é meu Deus é é ofegante tinha uma irmã gente ela chegava ela chegava sentada na ponta da cadeira quando ela é meu Deus pra saber pra ouvir corta isso sexta comparação uma fonte versículo 10 e 11 de uma só boca procede benção e maldição meus irmãos não é conveniente estas coisas sejam assim acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce o que é amargoso a sexta comparação é uma fonte a fonte é onde brota a água esta se mistura facilmente absorve o sabor dessa maneira não há muito termo ou a fonte é boa ou a fonte é ruim se você pegar eu nunca fui lá eu vejo pesquisa que a gente faz o rio negro e os solimões não é assim? um parece que a composição dele é barrenta é meio cheia de barro então é uma água mais barrenta é assim cor de barro mesmo cor de São Francisco aqui barrenta o outro a nascente dele é mais em raízes em sabe árvores e tal então ele dá uma coloração meio que de café não é assim? quando eles encontram rio negro e solimões encontram eles vão assim uma água barrenta e uma água parecendo um café quilômetro até chegar no mar não é assim? a fonte é mais ou menos assim a fonte é aquele fervedor d'água aquele olho d'água que vai nascendo a água que nasce ali nunca mais volta pra dentro e ela é contaminada pelo que está ao redor dela se essa fonte é num lugar barrento fica uma água barrenta se essa fonte é num lugar que tem muita raiz e árvores e calcário e tal ela dá aquela outra coloração talvez dá uma água mais cristalina uma água mais azulada por quê? por causa do que está ao redor da nascente e do leito daquele rio pois é se você começar a se envolver com gente que só futrica só fala mal só fuxica só fala só destrói os outros essa fonte que é você também vai ser contaminada por elas cuidado querido cuidado com isso e última comparação fruto acaso versículo 12 acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco pode a água salgada dar água doce a sétima comparação da língua ela mostra que nossas palavras dão fruto cada semente dá um tipo de fruto então devemos ter muito cuidado com as palavras que estamos plantando porque certamente iremos colher os frutos que estamos semeando plantando quem semeia confusão colhe confusão quem semeia benção colhe benção o fofoqueiro vive semelhando contendas espalha conversas cruzam e aumentam passando de um por um até a confusão está formada depois o fofoqueiro se faz de vítima e eu disse aqui primeira característica do fofoqueiro quando ele é confrontado fazer um teatro meu irmão quem não deve não teme eu vim cá conversar com você que eu fiquei sabendo que você está falando isso eu não estou falando não está sim traz quem falou com você aqui e a cara nem treme porque você não deve vai lá e busca quem falou com você aqui vai lá e busca mas se a pessoa não se comova com o fuxiquento com o fofoqueiro ele é teatral ele ganharia um prêmio um Oscar a pessoa chora eu não consigo chorar assim sem querer inclusive a gente tem retenção de lag eu não choro mesmo raramente se você me ver chorando é porque o trem está ruim eu não estou aguentando mais eu estou querendo matar mas o fofoqueiro aí ele fruto o que você planta você vai colher eu quero concluir essa palavra dizendo que a gente não pode passar adiante aquilo que prejudica uma outra pessoa cuidado com isso para a língua há uma solução dê uma solução para a língua sabe qual é? guardar ela na boca deixa ela quieta é por isso que ela é cercada por uma cadeia de ossos finos dente em alguns casos até arame para ela ver se ela é quieta trava esse negócio aí o salmo 141 versículo 13 diz assim senhor põe um guarda a minha boca põe um guarda aqui ó para vigiar o que eu estou falando então sete comparações tropeço freio leme fogo bicho indomável fonte e fruto consagre seus lábios para que o senhor possa usar os seus lábios consagre seus lábios para que o senhor possa curar usar os seus lábios nessa conclusão eu quero dar três conselhos primeiro cuidado com comparações cuidado com comparações não faça comparações seu filho não deve ser melhor do que o filho de ninguém e nem é pior ele é seu filho ah porque bom é o filho do fulano você é burro demais matou seu menino boa é a mulher do fulano não é não boa é a mulher que você tem por isso que ela é sua você teve liberdade para escolher essa mulher ah não bom é o marido de Beltrán não é não é ilusão é cheio de defeito igual o seu bom é o seu cuidado com comparações nós não podemos ser comparados sabe por que irmãos porque nós somos seres ímpares não existe outro igual a mim existe alguém um pouco melhor um pouco pior mas igual não existe não existe alguém igual a você então não dá para ficar fazendo comparação com o outro vocês estão entendendo tudo começa por aí as comparações bobas não compara aceita cada um cada um segundo conselho escolha as palavras deixa desse ditado bobo de dizer assim não eu falo que der na teia para com isso você já é crente já você tem Deus na sua vida você falava que dava na sua telha quando a ignorância te administrava agora não não há virtude nisso irmãos não há virtude cristã em ser ignorante não há virtude nenhuma não há um texto na bíblia que dá virtude para alguém ser brucutu não porque comigo o negócio não tem você pode encontrar não há o corão mas na bíblia não na bíblia é aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração e a nossa luta nossa valentia não é contra carne ou sangue mas é contra principados e potestades a nossa valentia é contra os demônios e não contra pessoas então cuidado com as palavras escolha as palavras pense nas palavras porque depois que você disser não tem como voltar atrás mais se ela saiu e alguém ouviu não tem jeito de desmanchar mais último conselho nessa conclusão fale somente o que edifica fala só o que precisa ser falado só o que edifica quem está entendendo aqui só o que edifica você já ouviu alguém ser usado por Deus para trazer uma mensagem de Deus para alguém quem já ouviu isso sabe o que eu vou dizer aqui às vezes Deus até usa uma pessoa fala para a Claudiana isso Deus coloca eu creio nós somos renovados nós cremos a pessoa às vezes vem com aquela palavra que é de Deus para falar com a Claudiana só que Deus mandou falar assim fala para ela 1, 2, 3 e ela vai entender o que é mas a pessoa acha pouco e ela chega lá e fala 1, 2, 3 4, 5, 6 A, B, C, D It, N, It, San, She, Go, Ho, Sit, Hash, Kill, Deal em inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e tune in tune in tune in tune fly que é para não deixar os chavos de fora o que significa ela está falando a mais do que precisa fala só o que Deus colocou no coração fala só o que edifica vamos ficar de pé vamos ficar de pé Uma palavra maldita A palavra maldição Ela é a conexão de duas palavras Algo que foi mal falado E algo que foi mal ouvido É maldição Falou mal e ouviu o que não precisava Cuidado com essas palavras malditas Levanta sua mãozinha direita Fala comigo Senhor meu Deus Eu aprendi Que eu devo tratar o pecado com seriedade Eu aprendi Que eu não sou dono de coisa alguma Eu aprendi A parar de me defender E nesta noite Eu me comprometo A nunca passar adiante Algo que prejudique alguém Me ajuda Senhor Põe um guarda na minha boca Em o nome de Jesus Amém Erga suas duas mãos aos céus Que a graça de Deus Pai As doces e aimentadas Música Música Obrigado.